Acertadinho, mas o Botafogo jogou abaixo do que tem jogado, né, Nuri? Foi muito mal. O Bragantino não deixou o Botafogo respirar no jogo, né? Desde o início foi pra cima, pressionou, jogou com o seu time dentro do campo de defesa do Botafogo, deixando só os três zagueiros lá atrás, os outros sete jogadores atacando o tempo inteiro. A gente vai ver que foi uma sequência de chances perdidas, né? Essa com o Juninho Quixadá na falha do zagueiro. Toda hora chegava. Esse é o chute do Rodriguinho, com muito perigo. É, o Bragantino no primeiro tempo já poderia ter feito vantagem no placar, não é só resolver o jogo no segundo tempo, mas no primeiro tempo, pela quantidade de finalizações que tem, poderia ter feito o placar já no primeiro tempo. Tem um gol incrível que o Frontini perde, não sei se é nessa jogada que a gente vai ver, não. Essa é uma saída boa do Everton, que é um goleiro também muito bom do Botafogo, que evitou... Essa foi a do esquerdinha, né? É, do esquerdinha, cara a cara. A do Frontini é inacreditável, né? Esse é o chute do Xuxa, primeiro chute do Botafogo ao gol. Aí outra vez o esquerdinha que recebeu uma bola lá na esquerda. A gente vai ver na sequência de lances que esse número 2, o Ala pela direita, o Diego Macedo é o principal jogador. Esse é o gol que o Frontini perde, né? Inacreditável, cara a cara. Você vê que o Diego Macedo até se joga no chão ali, que fez uma bela jogada, o Frontini, o gol praticamente oferecendo ali pra ele. Mas depois do segundo tempo ele se redimiu, fez um gol de pênalti. O Botafogo teve nesses dois chutes aí de fora da área, seus melhores momentos, obrigando o Gilvão a duas defesas, né? Esse foi um chute do Ricardinho, que o Gilvão estica o braço direito e defende. É, e quase todas as jogadas, como eu disse, Norega, acontecem aqui pela direita, né? Diego Macedo, Juninho Quixadá, próprio Paulinho, que cai muito pelo lado direito. É um time que joga muito pelos lados do campo, o Bragantino. Levantou quase 30 bolas pra área do time do Botafogo, pra gente ter uma ideia. E aí no comecinho do segundo tempo, o árbitro marca este pênalti do Everton em cima do Rodriguinho, né? Com dois minutos e meio de jogo. Tinha colocado um terceiro zagueiro em campo, o Roberto Fonseca não deu nem tempo. O Everton tenta atirar, mas não consegue, né? O choque acontece. E o Frontini fez um a zero. É, bateu muito bem o Frontini. E aí teve que mudar todo o planejamento, né? O planejamento do Botafogo, que tinha colocado três zagueiros, toma um gol com três minutos, né, Norega? Não teve jeito, foi abrindo o time cada vez mais. Criou poucas chances, é verdade, cabeçada do Willian. Mas não foi um time que tenha partido pra cima, pra pressionar, pra mudar a história do jogo. E aí aparece o Diego Macedo de novo. O goleiro rebate a finalização do Diego Macedo. E o Paulinho no rebote faz dois a zero. E praticamente liquidou o jogo aí, né? Aí acabou. Botafogo colocou mais atacantes. Mas em nenhum momento assustou o Bragantino. O Bragantino teve até outras oportunidades pra fazer mais gols. Pode parecer uma surpresa, né, Milton? O Bragantino ganhar do Botafogo. A gente vai ver mais um ataque aí com o Frontini pela esquerda. Bola cruza toda a área. E de novo o Diego Macedo chega pra chutar. Pode parecer uma surpresa, como eu dizia, o Bragantino ganhou do Botafogo, que é um dos melhores times do campeonato. Tinha tomado de seis a três do Santos. Tinha tomado de seis a três do Santos.